Hoje a aula vai ser aqui a três, né? Nosso tema, a gente tá aqui com a nossa equipezinha reduzida, né? Toda terça-feira aqui, aí o pessoal vem aqui, meu socorro, né? Porque hoje a gente ia ficar aqui só eu e a Liana, né? Bom, gente, o nosso tema hoje é dando continuidade às leis de Deus, às leis naturais. Hoje a gente vai falar sobre conservação e destruição, certo? O que é? Nós tivemos lá um spoilerzinho no início, quando a gente viu de uma forma geral, né? Falamos rapidamente do que seria essa lei de conservação e do que seria essa lei de destruição. Hoje a gente vai, vamos dizer assim, aprofundar um pouquinho e depois a gente tem uma surpresinha pra vocês aí, tá bom? O culpado é Luísio, que foi ele que bolou isso, viu, gente? Bom, o nosso objetivo geral é a percepção de que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformar equilibradamente. O objetivo específico, os objetivos, é mostrar a importância de se preservar a natureza e de se modificá-la de forma harmônica. Demonstrar o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. Mostrar o significado da lei da conservação, mostrar o significado da lei da destruição e mostrar a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação, certo? Então, a gente tem aí, é um tema bem atual, não sei se a gente chega até o último slide, porque cada slide dá, tem um desenrolar aí, mas vamos tentando. Primeiramente, ecologia, o que é ecologia? O que vocês entendem por ecologia? Ninguém entende nada? Vocês não são calados, Luísio ainda disse que essa turma pergunta muito, participa. O que vocês entendem por ecologia, gente? É o quê? Estudo do ecossistema, o que mais? Tudo que está relacionado à natureza. Fauna e flora, o que mais? Só isso? E nós, gente? Ah! Nossa relação com a natureza, muito bem. Então, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Hoje a gente resolveu fazer essa aula aqui a quatro mãos, do lado de cá, mas, deixa eu ver, dois, quatro, seis, oito, dez, né? Quarenta a oitenta mãos desse lado. Porque, para que a gente se implique no tema, para que a gente esteja inserido dentro desse tema, né? Que vocês definiram muito bem, né? Que estuda os sistemas, é preciso que a gente esteja incluído nele, né? Que se insira nele. Então, sendo assim, vocês vão participar daqui a pouquinho, num segundo momento, em que a gente vai dar para que vocês participem. Mas, pegando o que a Tânia estava falando sobre a ecologia, eu queria que a gente pensasse, começasse a pensar agora, sobre uma questão. Existe um empresário americano, que agora eu não vou lembrar o nome dele, a gente estava conversando sobre isso ali ainda agora. Tentou lembrar, mas não conseguiu. Que ele teve uma ideia fantástica em relação a isso. Porque quando a gente se implica na questão da natureza, da vida, nós já entendemos que somos espíritos imortais, não é isso? Aprendemos isso aqui, né? E o espírito imortal, ele passa por períodos numa outra dimensão, na dimensão espiritual, mas ele passa por um período muito importante aqui, vivendo essa natureza, né? E nós, então, nesse momento, estamos deixando o planeta numa condição que certamente nós a receberemos mais na frente, porque iremos reencarnar, não é isso? Ou alguém tem alguma dúvida com relação à reencarnação aí, não? Então, você tem dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma. Ah, entendi você falando que sim. É porque o princípio é a gente integrar que é espírito, e na condição imortal, e que a gente retorna. Pois é. A gente volta para cá, não é? Verdade. Então, quer dizer, estou divagando aqui, estou criando uma brainstorm aqui, de ideias aqui para a gente pensar nesse tema. Então, esse empresário americano, muito esperto, ele resolveu patrocinar uma pesquisa, porque hoje já existem universidades, inclusive, trabalhando em pesquisas sobre reencarnação, mas todas elas com o propósito de estudar as vidas pregressas. Então, se busca uma afirmação ou uma confirmação da reencarnação, sabendo do que você foi no passado. Só que, esse empresário, muito esperto, ele queria saber o que seria no futuro, e quando seria a volta dele, e a nova vida que ele teria. E aí, vocês acham por que ele quis patrocinar essa pesquisa? O que vocês pensam a respeito disso? Ele é milionário. E ele queria deixar a herança dele para alguém. Para quem? Para ele mesmo, lá na frente. Bom, não é nada bobo esse cara, né? Esperto. Só que, daí, a gente tira uma ideia muito boa, porque, é claro, né? A nossa herança, a nossa fortuna, pode ser deixada para nós mesmos. Mas a gente tem um patrimônio hoje, muito grande, muito importante para todos nós, que é o ambiente, a dimensão, é a vida que o Espírito leva nesse lugar. Então, é preciso que a gente tenha a consciência de que o que nós fazemos agora é aquilo que nós receberemos na frente. Se tiver destruído, a gente vai estar recebendo um lugar destruído, e não é isso que a gente quer. Ontem, a gente estava aqui na aula, eu estou tomando já... Não, pode falar. Não, a aula é nossa. A gente estava aqui na aula e a gente estava lembrando, porque os que são jovens há muito tempo como eu, vão lembrar que quando eu era jovem há pouco tempo, eu chegava no banheiro, pegava a escova de dente, meu pai brigava com a gente pra caramba, pegava a escova de dente, abria a torneira toda, né? Dava uma molhadinha assim na coisa, pegava a pasta, colocava ali e escova o dente. E a torneira lá, né? A torneira lá aberta, né? Lá, 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 lá. Quando terminava, limpava ali, bochechava umas quatro, cinco vezes, e se foram cinquenta litros de água, né? E hoje a gente fica pensando assim, puxa, com um copo, se eu encher um copo ali, colocar a pasta, escovar e depois bochechar com um copo, está resolvido, né? E tomar banho, então? Isso eu brilho até hoje com o meu filho, porque meu filho entra embaixo do chuveiro, ele canta quatro óperas, faz cinco musicais, canta que é uma maravilha e a água lá, correndo, né? Então, quer dizer, são pequenas coisinhas que a gente pode pensar e mudar, né? Para que a gente possa possibilitar na frente, né? Quando retornarmos a esse lugar, encontrarmos um lugar adequado, né? Pelo menos bom para a nossa existência. Bom, dito isso, a Tânia vai, então, apresentar alguns conceitos, algumas ideias, para que, em seguida disso, a gente volte a discutir sobre o nosso entendimento a respeito disso. Combinado? E, de qualquer forma, fica aquele combinado importante, né? Se vocês quiserem, em qualquer momento, perguntar qualquer coisa, contribuir, porque é um tema que, como eu falei, ele vai ser construído por todos nós. Então, alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar o braço aí, que a Alessandra hoje não fez o treino dela na academia, ela está doida para andar para esse salão aí. Bom, aproveita, vamos ajudar, vamos contribuir. E levar o microfone para ouvir vocês. Para quem não sabe, é a esposa dele, viu? Alessandra, está vendo? Ela quer você malhadinha. Alessandra está bem conhecida como esposa. Como esposa. Bom, então, trazendo aqui ecologia, né? Que a gente conversou, pensando que todos os organismos da Terra não vivem isolados. Eles interagem um com os outros e com o meio ambiente. Então, nós interagimos com absolutamente tudo na natureza. Interagimos entre nós, interagimos com os animais, né? Nós interagimos com o reino vegetal. A gente interage o tempo inteiro, né? Então, a gente está sempre em movimento. Aliás, a natureza é movimento, né? Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio orgânico ou inorgânico em que vivem. E aí, a gente não para muito para pensar que tipo de interação. Desde a formiga até nós, ou qualquer outro animal, ou qualquer outra planta, nós temos uma relação muito íntima e direta. Todos nós aqui temos um propósito. Até a formiguinha, a abelhinha, os animais, nós. Todos nós temos um propósito aqui. E a gente não para muito para pensar que relação é essa e quanto nós somos interdependentes. Todos nós, seres da natureza. Aí, eu trouxe um exemplo muito interessante. E é bacana que meu marido, Roberto, ele é do interior do Rio Grande do Sul, ele tem uma colega apicultora, mas ela estuda realmente, ela é cientista. E ela estuda muito a questão das abelhas. E olha que coisa interessante. Por que o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe? Está comprovado que seria uma catástrofe. As abelhas. Por quê? Polinização, exatamente. Presta um importante serviço ao ecossistema. Polinizam a maior parte das plantas que existem. Aumentam cerca de 25% das colheitas e, consequentemente, dos alimentos que ingerimos. Cerca de dois terços da dieta humana vem de plantas polinizadas por elas. Fundamental para as plantas que alimentam animais e produzem biocombustível. Então, a gente não para para pensar que uma abelhinha tem toda essa contribuição para a humanidade, porque ele está falando dos nossos alimentos, os alimentos de outros animais, a possibilidade de reprodução de outras plantas. Então, é só para a gente pensar da mesma forma que o Luiz trouxe a história desse milionário que quer saber quem vai ser ele quando reencarnar. e prever o retorno dele com qualidade, preservando as coisas. Por que a gente não vai preservar também a nossa casa? Porque a nossa casa, no final, é o nosso planeta. A casa de todos nós. E eu trouxe essas três frases porque eu achei bem interessante. Que em nossa cultura ocidental, o conceito de natureza é forjado e sustentado, tendo como base a produção capitalista. Concebendo o homem como um ser externo à natureza. Porque a gente fala a natureza, mas nós não somos a natureza também? Nós não somos parte da natureza? Mas observe, a gente fala a natureza como a gente fala a sociedade. Como se a gente não fizesse parte da sociedade, como se a gente não fizesse parte da natureza. Mesmo que a biologia nos ensine que somos seres biológicos, ou seja, seres naturais, ainda visualizamos a natureza como algo externo a nós. E aí vem uma reflexão embaixo que talvez essa seja a forma de justificar essa exploração e a dominação da natureza e de seus recursos. Uma forma fácil está acontecendo lá na natureza. Mas se está acontecendo na natureza, está acontecendo comigo, porque eu sou a natureza. E aí, qual é a nossa parte? Onde é que a gente está inserido nisso tudo? Qual é o nosso papel aí enquanto espíritos? Porque toda a nossa discussão aqui sobre natureza, não é para falar só de ecologia, de ecossistema, de planta, de animal, não. É entender que a ecologia é tudo. Somos todos nós. A nossa ecologia é urbana, nossas cidades, as nossas construções, as nossas intervenções, aquilo que é de natural e que nós não interferimos na produção, que já estão aí, que são criações mesmo, é do nosso criador mesmo, de Deus. Mas para a gente pensar. Saulo é muito mais para a gente pensar do que... E aí a gente para para pensar no homem enquanto produto da natureza. A gente disse que a natureza... Aqui com nossos estudos no espiritismo, o que justificaria eu dizer que nós somos um produto da natureza? Alguém levanta a mão e vai... Eu tenho certeza que vocês vão responder. Essa está na aula de evolução. Olha o spoiler. Olha a dica. A cola. Tem uma explicação para isso. Por que nós somos um produto da natureza, gente? Todo mundo reprovado. Tá? Todo mundo reprovado. Anota aí. Com esse básico tudo de novo. Lá pela aula... Quem faltou aula de química lá, tabela periódica? Quem faltou? Aquela tabela ótima de estudar, né? Coisa boa. Pior que eu adorava, sabia? É mesmo. Só você. Gostava. Tem isso? Tem a ver com o quê? Evolução. Como é que é o nosso processo evolutivo? E a nossa formação, ela está dentro da tabela, né? Tá. Não está fora da tabela. Tudo, todos os elementos da tabela periódica estão em nós. Por quê? Porque nós fomos criados como princípios espirituais, simples, ignorantes. E fizemos o quê? No nosso processo evolutivo, nós fomos estagiando, né? Nos diversos reinos e nessa caminhada, nessa nossa jornada, nós fomos manipulando a matéria, se apropriando, aglutinando a matéria, aprendendo com o que cada reino tinha a oferecer, né? Magnetismo, sensações, atrações, enfim. E a gente vem, né? Nesse processo. Então, tudo aqui tem a evolução, ó. Matéria bruta, que é lá no reino mineral, a gente iniciou lá, na matéria bruta, enquanto princípio espiritual. Depois fomos para o reino vegetal, depois para os corpos de animais, né? E aí, toda essa nossa trajetória, enquanto princípio espiritual, eu estava em formação. Eu estava me preparando, formando, né? Meu corpo espiritual, forjando a minha matéria, para futuramente poder estar ali, fazendo o quê? Encarnando já num corpo humano. E sendo chamado efetivamente de espírito. Então, percebem que tudo está em nós. Nós somos um produto da natureza. Nós somos um produto do mineral, do vegetal, do animal. Então, nós somos a natureza. Sério? Então, para o espírita, que entendeu o seu processo evolutivo, vai entender a importância de a gente preservar. Porque novos princípios espirituais estarão chegando em algum momento. Os diversos ovos estarão se apropriando cada um do seu estilo lá. Do seu tipo de matéria, do seu tipo de experiência. Então, nós somos natureza. Somos natureza feitos de elementos da natureza. Certo? Então, a gente não vai mais dizer aquela natureza, né? E aí, existe algo que é bem interessante para pensarmos. Qual é o único animal que modifica a natureza, que modifica a topografia, que constrói? Quem é? É o homem, né? É por isso que a gente diz que o homem é o senhor da natureza. Porque ele é o único que tem inteligência, intelecto, capacidade de transformar o seu ambiente. Cabe ao ser humano, pelo seu grau de inteligência, em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando o seu equilíbrio, a sua manutenção. Ele é o senhor da natureza, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. Então, isso coloca para a gente o tamanho da nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente está realizando. De que forma a gente está transformando isso. De que forma a gente está usando os recursos. E a gente não está falando em megas operações, não. A gente está falando da escova de dente, do banho. Da educação que a gente vai fornecer aos nossos filhos. De reciclar o lixo, que, aliás, a minha decepção é que eu comecei a reciclar o lixo lá em casa. Quando eu recolhia, eu jogava tudo no caminhão junto. Não sei se vocês já viram isso. Porque não tem uma coleta ainda. Então, são coisas importantes que a gente não para para pensar. Então, o que o espiritismo tem a ver com a ecologia? Tem tudo a ver. Se a gente é um produto da natureza. Se a gente está aqui, trabalhando a nossa consciência para fazer, para que a gente mude. Que a gente mude a nossa consciência, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, tem tudo a ver. E nessas pequenas coisas, é pelo exemplo. A gente não disse que o espírito é pelo exemplo. Vai aonde, Luiz? Pode ficar aqui, viu? Pode ficar aqui. Volta já. Ah, sete minutos. Você tem... Ele combinou comigo, viu? Ele tem um débito muito antigo comigo, que ele vai pagar hoje. Do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdamos a terra. E a encontraremos com as consequências das atitudes que tomamos em relação ao meio ambiente. Então, a gente vai herdar exatamente aquilo que a gente fizer. Se a minha consciência de imortalidade... E se eu tenho... Se eu sei que eu vou reencarnar... Eu vou tentar deixar o melhor, porque eu mesmo vou encontrar isso lá na frente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Luiz, quer complementar alguma coisa? Não, não. Você abordou tudo direitinho. Está tudo direitinho? Está aprovado? Está. Estamos num... Estamos... Isso é muito interessante a gente pensar e refletir, gente. Estamos num planeta limitado em sua capacidade de gerar condições para a grande massa de espíritos que reencarnam a todo momento por responsabilidade do próprio ser humano. Então, hoje nós temos problemas de abastecimento, pobreza e tudo. Muito reflexo da nossa própria ação. Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados estamos sujeitos a viver na natureza, cabendo nos preservá-la a todo custo. Vai e volta. Eu vou, eu volto. E mesmo no plano espiritual, existe uma influência natural também. Não é só aqui. Você falou, deixa eu intervir aqui. Porque, na verdade, esse slide só ratifica aquilo que a gente já tinha falado. Parece clichê até. Não, precisa preservar a natureza e tal. Mas, eu sou, eu adoro contar historinhas, né? Então, tem coisas que é preciso que a gente vivencie elas para que a gente, de fato, possa fazer com que o outro também faça, né? Então, vou fazer um parênteses aqui, uma viagem longe de tudo que a gente está falando. Mas, tem um caso que Gandhi, que vocês conhecem, né? Ele atendia pessoas e as pessoas iam lá para ouvir conselhos e fazer perguntas e tal, né? E uma mãe, uma certa feita, levou lá o seu filho e queria que Gandhi orientasse a criança em relação a uma coisa. E, quando a mãe contou para ele, olha, meu filho come muito açúcar e eu queria que você falasse alguma coisa para ele. Ele falou, olha, vai precisar que a senhora volte daqui a 15 dias e eu não vou hoje poder falar nada sobre isso. Aí, a mãe achou estranho aquilo, mas ela foi embora e retornou 15 dias depois. E, quando chegou lá, aí ele falou para ela, olha, para a criança, né? Você não deve comer açúcar, porque açúcar pode te levar a ter uma doença, isso pode aumentar a sua glicose no sangue, você pode ter diabetes. E, aí, a mãe falou assim, nossa, mas espera aí, só isso, né? Você pediu para eu voltar 15 dias depois, porque não falou, então, isso na outra semana. Ele falou, olha, porque na outra semana eu também comia muito açúcar. Então, eu não poderia aconselhá-lo a não comer. Bom, essa historinha é só para contar o seguinte. Na semana passada, eu estava dentro do carro com a minha esposa e mascando um chiclete. Uma hora e meia, você já está rindo, né? Uma hora e meia com aquele chiclete na boca e de máscara. Aí, chegou um momento que eu não ventava mais com aquele chiclete na boca. O chiclete estava parecendo já um, sei lá o quê, uma máscara, uma massa, não sei, não tinha mais. Aí, uma borracha, é isso. Aí, eu comecei a abrir o vidro e ameacei a baixar a máscara para cuspir o chiclete. Ela olhou para mim e falou assim, olha, se você cuspir esse chiclete na rua, eu vou contar para todos os alunos que você é uma fraude. Que você fala para eles, mas você não faz. Aí, eu... Engoliu, engoliu. Mais 40 minutos, mascando o chiclete até chegar em casa e jogar ele no reservatório adequado. Então, enfim, é um clichê, né? A gente fica... Pois é. Então, mas é isso mesmo. Porque são tão pequenas as coisinhas, né? Que é preciso que a gente tenha realmente essa consciência. Porque se eu falar, não, tem que preservar a natureza. A gente fala isso toda hora. Mas é preciso que nessas pequenas coisas a gente se implique e faça de verdade. Então, ela brigou comigo apropriadamente, porque ela tinha toda a razão, não fazia o menor. Pronto, não pode dar, não pode dar o dedinho. O dedinho está a ver. Pode falar? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Glaucia. Tudo bom, Glaucia? Tudo bom. Hoje de manhã eu fui ao médico, né? E aí, eu estava com máscara, porque eu estava em uma clínica. E na hora que eu saí, eu ia tirar a máscara. Só que, quando eu tirei um lado, aí o vento se adiantou. Eu estava ventando muito e tirou a máscara. Minha máscara saiu voando pela rua. E na avenida, assim, perigosa, né? Era carro indo e vindo. Aí, eu canso de ver máscara no chão. E aí, eu fico muito preocupada, né? Com aquelas máscaras no chão. Aí, eu disse, gente, eu vou ter que pegar essa máscara. Aí, eu estava sozinha. Aí, eu disse, meu Deus, eu vou ter que pegar essa máscara. Aí, eu fui, fui, fui. Eu voltei quase em 100 metros, porque o vento estava levando, levando, levando. Eu voltei, 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 voltei. E eu estava com pressa. Voltei bastante. Aí, a máscara, os carros passaram por cima. E, meu Deus, como é que eu vou pegar? A bicha no meio da rua. E aí, teve uma hora que eu atravessei a rua. Ela, ela já estava mais para o outro lado. E eu pedindo a Deus, meu Deus, joga essa máscara para o meu lado aqui. Que eu tenho que pegar essa máscara. Eu não vou deixar ela aí no meio do caminho. Até que o vento veio, jogou perto de mim. Mesmo assim, no meio da rua. E, quando eu não vinha carro, eu fui lá, peguei. E, puxei assim com o pé, peguei a máscara e joguei no lixo. Mas, eu fiquei muito preocupada. Porque, nunca aconteceu isso comigo. Quer dizer, é uma máscara, só uma máscara. Mas, eu vejo muita máscara no chão. É, tem sido um problema. Então, eu não me cansei. O pessoal está descartando as máscaras em qualquer lugar. Eu não me cansei, enquanto eu não, eu fui buscar. Foi difícil. Muito bacana o seu exemplo, Glaucio. Agora, tem que ter cuidado, né? Porque, numa avenida movimentada assim, tem um outro bem maior, que é você, né? É verdade. Então, você correr risco ali entre os carros. Acho que tem mais alguém aí, né? Quem foi que levantou mais a mão aí? Tem que ter um equilíbrio, né? O que mais, gente? Quais as coisinhas pequenininhas aí? Quem é que lê aquela placa assim, não pise na grama. E a gente faz o quê? Não? Perfeito, isso aí, legal. Agora, existe uma questão também, né? Quantas vezes a gente está com um papelzinho na mão, tentando achar o lugar para colocar o lixo, não tem também na rua. Isso é uma questão também da estrutura, né? Cadê a lixeira, né? Só um pouquinho que está chegando aí o microfone. Deixa o povo do YouTube te ouvir, Rô. Boa noite. Uma coisa que a gente já tem o hábito lá em casa é de reciclar o lixo, né? E uma coisa também que eu fico sempre pensando, quando eu vou jogar alguma comida assim, que para mim não serve, mas que a comida ainda esteja em estado bom, eu tenho uns sacos assim, que eu compro saco mesmo limpo, eu sempre boto a comida ali dentro, dou um nozinho, que eu acho que pensando assim, esse pessoal que vai recatar o lixo, e aquela comida já não presta para mim, mas que pode servir para outra pessoa, até um pão, qualquer coisa, eu boto num saco limpo e descarto. Eu nunca jogo misturado com o lixo. E a gente já viu gente pegando de lixo para comer, né, gente? Então, entra num conceito que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, que é a questão social, né? Então, quando a gente fala da ecologia, tem algumas implicações, né? Porque, por exemplo, como a Tânia falou, não adianta se eu separo o meu lixo para que haja a necessidade de uma coleta seletiva, e a gente não tenha essa coleta seletiva, né? E o lixo depois ele é jogado no caminhão lá todo junto. Então, isso acaba tendo um contexto social importante para que isso mude também. Mas o fato, de novo, como a Tânia bem disse, eu gosto de falar, quando eu estou fazendo as aulas de espírito, porque essas aulas, assim, de leis de Deus, aí é só a Tânia, é o pessoal que faz. Eu só gosto de fazer as aulas mais fáceis, aquelas lá do início, né? Espírito, libertação, essas coisas assim, aí eu prefiro. Mas eu falo muito nas aulas de espírito, que há um momento em que a gente precisa parar de falar os espíritos, que a gente precisa falar os espíritos, né? E se inserir. E agora a gente pode usar esse mesmo termo, né? Não é mais cabido para nós, né? Que temos um determinado entendimento a respeito disso, falarmos a natureza. É preciso que a gente fale a natureza. A sociedade. É preciso que a gente fale a sociedade, porque ela só vai se modificar a partir da minha implicação. É preciso que eu... E eu não estou fazendo nenhum movimento ativista, para que a gente... É só pequenas coisinhas que a gente pode mudar e que a gente pode passar a fazer, né? Para que nós possamos, lá na frente, então, termos um espaço de vida do espírito, né? Na dimensão material adequado, apropriado, para o nosso desenvolvimento. Boa noite. Boa noite. Falando, né? Quando começou mesmo a tocar no assunto de consciência, sempre, todos os assuntos, eu me encaixo em várias situações. E, desde quando era jovem, há pouco tempo também, eu sempre me preocupei muito em relação, quando eu via as campanhas muito relacionadas sobre a água, né? Daqui a não sei quantos séculos, vamos sofrer aquelas imagens. Então, aquilo sempre me impressionou muito. Bom, eu sei que todo mundo sempre vai ter que fazer a sua parte, e se não tiver essa consciência plena, vai ser bem complicado. E o que é que acontece? Logo, quando eu casei, antigamente, as duas moradias anteriores, eu pagava a minha água, então, a gente sempre economiza por conta do bolso, a princípio. Mas, quando você passa a morar em condomínio, que é essa onde eu moro agora, você já tem aquelas todas as taxas embutidas, e, às vezes, você esquece, né? Eu acredito que aconteça com muita gente. Como já aconteceu em familiares, de eu chegar na casa, no apartamento do próprio condomínio, e vê lá a torneira da pia quase ligada àquela falta de consciência. Está tudo já embutido, não vai alterar nada no mês, então, não tem. E aí, o que é que eu quero chegar? Tem uma menininha de nove anos, e ela, muito sabida, sabendo que aquilo ali já estava tudo embutido, ouvindo conversas e tal. Uma vez chegou ela, ela estava lá bem no box, só desenhando no vapor do chuveiro, e ela desenhando, fazendo os desenhos, os corações, e eu cheguei para ela. Ô, minha filha, mas, Ana, bora, desliga isso para passar. A minha mãe, a gente já não pagou água, tipo assim, ela queria dizer que no mês não interferiu. Eu disse, e quando acabar a água? Aí ela parou. Eu disse, estou aqui na escola, ela parou de novo. O que é que eu quero dizer? Realmente, a gente tem que chamar a nossa atenção em primeiro lugar. E, se a gente não começar a plantar constantemente isso, a natureza, realmente, quando eu voltar, eu não vou ter mais essa água e tudo que venha dela. Eu acredito que até, inclusive, a natureza já está uma concepção minha. Desde os fatos bíblicos e tal, que estão falando que o Nordeste virou sertão e que vai virar mar. Não sei até que ponto isso pode ser verdade, mas acredito que nosso clima já esteja mudando. Talvez a natureza, a gente, aquilo da essência real, ela já está pedindo, ela já está tentando nos alertar. E é como se fosse um grito. Já está mudando nossas temperaturas, já está mudando nossos níveis. São catástrofes que estão tendo. Então, assim, é o momento de, realmente, cada vez mais pessoas aqui ocuparem centros iguais a esse para ver se a gente consegue continuar colocando, tentando colocar as coisas no lugar. Então, se não for por cada um, não adianta nada. E eu acho que a nossa responsabilidade é orientar os espíritos que chegam até nós, porque começa da base. Eu não tive essa educação de fecha-torneira. De vez em quando, minha mãe lá brigava, mas não existia, de fato, uma repressão. Dizendo, olha, uma explicação, olha, não faça isso. Simplesmente não fazia. Falava, brigava, desliga aí, a água está gastando. Mas não é aquela coisa educativa, mas, assim, repreensiva. Estou reprimindo, mas eu não estou explicando o porquê. Pronto. Então, qual a importância da gente preservar a terra para gerações futuras? diante da conversinha da gente? Qual a sua importância da gente preservar? Oi? Porque nós voltaremos, né? Nós voltaremos. E a natureza é um ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado, necessário a sua evolução. A importância. Essa nossa estada aqui é importante. é onde a gente vai ter as nossas experiências, onde a gente vai aprender. Preservar este ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. Lembrando que as gerações futuras somos nós, né? Preservar este ambiente é fundamental ao progresso. Repetiu? Eu que estou... O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. Então, mais uma vez, a gente volta o tempo inteiro, que a gente tem conversado desde, acho que, da primeira aula até agora, sempre voltando para dentro de nós. Tudo. As respostas estão dentro de nós. As mudanças de atitude estão dentro de nós. Então, a gente precisa cuidar desse ambiente interno, dessa casa aqui, o mental, para que a gente possa modificar o externo, inclusive. Então, a gente não tem que esperar que a mudança venha de fora. Nós vamos promover as mudanças de dentro. E, a partir do momento em que a gente faz isso, o que acontece? Reflete no externo, né? Por quê? Porque nós somos a natureza. Porque nós somos a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre a ecologia, essa questão. E aí, ecologia e sustentabilidade. Como é que é esse equilíbrio? O progresso precisa acontecer, a gente já viu, né? Aliás, progresso, trabalho e progresso é uma lei também, né? É uma lei divina. E como eu acho esse equilíbrio? Cada vez mais, olha que interessante essas quatro frases, se vê implicado nas questões ambientais, dimensões de cultura, natureza, economia e política. Portanto, trata-se de uma construção social. Quando a gente fala em natureza, quando a gente fala em ecologia, está incluso tudo isso. Porque nós somos agentes transformadores. O homem é um agente transformador. E essa transformação passa por todas essas experiências aí. Por toda essa nossa construção social. Nosso ambiente sendo o resultado das relações dos seus seres com o seu entorno e com todas as dimensões do seu viver. Pensar na interação homem e natureza, né? A paisagem natural foi gradualmente tornando-se também social e cultural. Surge a partir da primeira natureza, essa natureza, né? Que não era tocada pelo homem, que não era um produto do homem, para daí, ó, surgiu uma segunda que é o meio artificial. Ou seja, o meio que nós construímos. Então, isso aqui, ó, é concreto, é produção humana, é... Mas é a natureza. Ela faz parte da nossa construção. Ela faz parte da nossa transformação. Existe problema nisso? Não, não existe problema nisso. Existe, é a forma desenfreada que as coisas acontecem. Mas o homem precisa evoluir. O homem precisa transformar, sim, o seu ambiente para a sua sobrevivência, para o seu progresso. Mas a forma com que ele vai fazer essa transformação é que faz a diferença. Então, é só para a gente pensar que dentro do contexto da natureza, estamos nós, as nossas cidades, as nossas construções, a nossa cultura, as nossas relações, a forma que nós nos relacionamos um com o outro e com o meio que eu vivo, tudo isso é natureza. Eu estava falando para a Luiz e a Leia mais cedo, falei com o Plínio que deu essa aula ontem, que quando eu fui fazer faculdade de arquitetura, eu tinha lá uma matéria que chamava ecologia urbana. Tem algum arquiteto aí? Algum engenheiro que fez isso? Ecologia urbana. E eu não consegui entender ecologia urbana. Não consegui entender. Por quê? Porque na minha cabeça a ecologia estava ligada à plantinha, ao animal, à natureza virgem. E na realidade, não. A ecologia é toda a nossa dinâmica de vida. Então, a gente estudava a dinâmica das pessoas na cidade, a forma que as interferências aconteciam na natureza, da natureza natural que estava lá, através das nossas construções, e de que forma também a gente interferia na natureza e na dinâmica nossa, do homem nessa cidade. Porque quando a gente transforma o espaço, a gente transforma a vida também. Transforma a sua vida. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, requalificações que trazem uma qualidade de cidades, que trazem uma qualidade de vida muito melhor para os seus habitantes. Isso é a natureza. Isso é a ecologia. É o bem-estar da população, das pessoas. Sustentabilidade, então, seria esse conjunto de ideias, propostas e ações, práticas e cuidados com o meio ambiente, com as diversas culturas e também com o desenvolvimento social justo e coletivo. E hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente amplia muito isso, essa relação. Aí você tem em todos os aspectos, do ponto de vista social, do ponto de vista ecológico, na liberdade de expressão das pessoas, em relação à cultura, a tudo, ao cuidado com os recursos. E ser sustentável hoje, acima de tudo, é você utilizar desse recurso para suprir as nossas necessidades, mas pensando na geração futura, não esgotando isso para gerações futuras. Hoje é um conceito muito mais amplo, sustentabilidade. Não é só preservar uma mata, não poluir um rio. É um conjunto. E aqui estão os três aspectos que a gente vai falar. Econômico. E aí eu vou pedir... É ali... Eu esqueci de te pedir, Eliana? Eliana? Eu esqueci de te pedir uma coisinha. Pegue para mim quatro folhinhas e umas canetas lá. Econômico, social e ambiental. Três aspectos aqui. É importante levar em consideração a relação natureza-sociedade e o resultado dessa produção conjunta. Então, quando a gente para e pensa da natureza e essa questão da sustentabilidade, a gente precisa pensar nesses três aspectos aí, como é essa produção. Quando a gente junta tudo isso. Quando eu tenho esse aspecto econômico, quando eu tenho esse aspecto social, quando eu tenho esse aspecto ambiental, a junção de tudo isso, o que eu produzo, o que está sendo produzido. Se o que está sendo produzido, a partir desses aspectos, torna-se ambiente sustentável ou não. Então, é a reflexão. Qual vai ser a tarefinha? Estamos em quanto aí? Quantas pessoas? Vamos fazer o seguinte. Vamos formar um grupo aqui. Não precisa ficar movimentando muito a cadeira, não. Cada um senta aqui. Um grupo. Esse grupo daqui vai ficar com o econômico. Está bom? Um aspecto econômico. Um outro grupo aqui vai ficar com o aspecto social. E lá de trás, vocês se juntem para conversar sobre o aspecto ambiental. Certo? Pode ser? Vocês se ajeitem um aí. Na medida do possível. Aí vão virando um para o outro. Vão se achegando. Gente, eu vou discutir esses aspectos sempre linkando com a questão da natureza, da sustentabilidade. O que o espírito, qual é o papel do espírito, que habilidades ele tem que adquirir, certo? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Está claro? Deu para entender? Vamos lá de novo. Vocês vão discutir sobre cada aspecto. O que o espírito precisa adquirir de habilidade no aspecto econômico para ter uma sociedade, que tem uma natureza mais harmônica. Se utilizar desses recursos de forma mais harmônica, mais organizada. Entendeu? Mais sustentável. Do ponto de vista do social, o que é a nossa parte? Do ponto de vista do ambiental, o que a gente pode estar fazendo? Quais as habilidades? O que é preciso o espírito fazer para isso? Deu para entender? E aí? Como é que foi a discussão? Foi boa? Eu adoro, né? Inclusive, é uma oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor, né? Foi transformar. Que bom! Foi. E a gente estava falando ali, eu e a Alê, a gente estava conversando justamente isso. Quando a gente faz isso? Porque a gente tem uma ideia. E quando vem de vocês, é tanta coisa que vem, uma outra perspectiva tão bom, né? Então, vamos lá. Vamos começar aí pelo grupo econômico. Quem é que foi o econômico aí? Pronto. Você. Quer dizer, é o microfone. E aí, Luiz, voltou? Voltou. Vamos aqui. Nosso marido. Luiz é marido do povo todo aqui no centro, gente. Ela vai falar. Vai ser oradora do grupo econômico. Vamos ver. Eu não sei, né? A discussão estava animada nos grupos, viu? Bom, a gente, inclusive, um dos pontos legais, que mesmo sendo focada a economia, nós passeamos em todos, que a gente tem que parar bom, mas eu acho que isso é do social. Não, mas eu acho que isso é do ambiental. Eu acho que os três acabam sendo... Se comunicando, né? Mas quais foram os pontos que a gente acabou usando? Começamos pelo uso racional dos recursos naturais. Como assim? A gente pensa que se a gente começasse a pensar que é muito melhor utilizar de um refio, tentar começar a não consumir a parte bruta inicial, sempre pegar aquele perfume que não tenha, ou uma loção que não tenha um refio. E sim, sempre, todo mês, eu uso aquele mesmo perfume ou aquele óleo sempre consumindo do frasco original. Pelo descarte, pela fabricação. Então, aquilo vai me gerar uma economia, porque geralmente os refis e tudo que venha da segunda, só de reposição, é muito mais barato, então, já vai me gerar uma economia. Até para fábricas também, quando ele tem um processo de produção de refio, é muito menos consumo da natureza, a parte de refio, do que, como grandes empresas como a Natura, hoje em dia, já fazem esse tipo de investimento sustentável. Então, economicamente, tem esse reflexo. Foi citado, eu não entendi muito, até se quiserem pontuar, a parte da pecuária, a diminuição de consumo de carnes, que isso também gerava um consumo. Se diminuísse pelo consumo de grãos e algumas coisas, a consciência em relação a esse consumo, ou a utilização desse, como esse abate pudesse ser feito, para que também gerasse uma economia, e também não tendo esse desgaste no solo. Se quiserem pontuar, quem entendeu melhor, eu acho que seria interessante. Ele vai gostar que ele gosta de churrasco. Mas o nosso filho é vegetariano. Não é isso, porque a pecuária é uma indústria que movimenta muito essa questão financeira. e também ela envolve muito gasto de água na questão da produção dos grãos que alimentam os gados, e os gados também impactam negativamente o meio ambiente, com a questão do gás metano. Então, não é uma atividade sustentável. E a gente, deixando, enfraquecendo um pouco essa indústria, mesmo que as pessoas não queiram deixar totalmente de comer, mas diminuindo um pouquinho mais, a gente consegue causar esse impacto ambiental e também econômico. E priorizar mais algumas indústrias, indústrias não, os pequenos produtores, agricultores, enfim, fortalecer mais esse outro lado para que também cause esse impacto. Entendi. Apoio aos pequenos produtores. Ele tem que gostar, porque nós temos um filho de 15 anos que é vegetariano, não come absolutamente nada de animal. Não teve nenhuma influência do pai, porque eu sou carnívoro. Nenhuma influência do pai. Bom, outro ponto que a gente falou é uma consciência, o descarte têxtil. Desenvolver um pouco mais a cultura dos brechós, que hoje em dia tem grandes brechós, mas ainda existe um pouco do preconceito de ser uma roupa usada. Sendo que muitas peças estão no consumo, peças de uso mesmo, e que chegam a ser de 30% a 40% do valor daquela peça original. E teve um país que lá também até pontuou onde foi encontrado um acúmulo de descarte têxtil no oceano, como tinha ali. É um dano muito significativo, até em reflexo à nossa natureza. Então também mudar, quer dizer, culturalmente mudar muita coisa. Consumo com pequenos produtores. O que foi analisado? Hoje em dia está tendo, por grandes consciências em relação a isso, incentivos de pequenos produtores, com feiras orgânicas, e que isso acarreta também preços que estão mais acessíveis, produtos mais saudáveis, isso leva a economia para casa, ajuda aquele pequeno produtor, e todo o impacto, quer dizer, uma terra de cuidado específico, um cuidado tão agressivo, e acaba gerando uma economia, saúde, e é esse ciclo totalmente propulsor. A culinária entrou para nós também, num processo que nós estávamos até questionando, e muito curioso, que cada um foi dando experiências também. Mas a gente, eu falo, minha mãe sempre foi também um exemplo de aproveitar o alimento até o final. Então, assim, lá em casa, se compra um abacaxi, ele vira, como eu estava falando com ela, duas coisas. A casca, literalmente, ela vira um suco delicioso, e a gente chupava fruta. Então, a gente, aquele abacaxi, eu não preciso de dois abacaxis para usar a polpa da fruta e o suco, e sim um abacaxi. Então, casca se tornava farinha. Então, assim, essa parte do consumo culinário, de você saber utilizar o produto que vem na terra, isso te dá uma economia, isso tudo é reflexo econômico, sem contar que aquilo volta. Então, a parte da culinária também, sabendo aproveitar que ele alimenta até o final, ele vai ser de grande economia, hoje em dia, com certeza. Inclusive, o consumo da carne também é sustentabilidade, viu, Luiz? E a gente comentou também sobre a parte que entra até um pouco da política. Hoje em dia tem cidades, acho que aqui no Brasil já tem sim, principalmente Sudeste e Sul, talvez. Mas, sobre hoje em dia, tem uma política pública para poder ser investida em transportes. Por quê? Aqui, hoje em dia, a gente não pensa nem em deixar muito um carro parado, porque você não tem um transporte público, não tem, como ela falou, vias de você usar uma bicicleta, a parte de ciclista até um ponto, e deixar com segurança e voltar. Por quê? Se a gente tivesse uma forma de utilizar transportes com meios naturais, sem estar poluindo, a gente também ia gerar menos consumo de nosso combustível, que está bem legal, então já é uma economia bastante, sem contar que ia evitar muitos gases, ia ser sempre essa parte. Então, a gente tinha que exigir da parte pública, que é o nosso retorno, do que a gente investe nos nossos impostos, para que a gente tivesse uma qualidade também, para que pudesse economizar na parte de transporte, para poder ter meios que nos levassem e trouxessem com segurança. Teve outros pontos, mas a gente parou de pontuar, porque a gente já estava entrando muito no meio dos outros lá. Mas foi isso a princípio. Na verdade, pontos assim, Luiz, que ouvindo assim a gente para para pensar. Eu acho que passa muito também pelo consumo consciente. O que eu digo assim, quantas compras, quantas coisas que nós adquirimos que efetivamente a gente não precisa, mas é o impulso consumista que acaba gerando essa produção exarcebada, gerando mais custos, esgotando mais recurso, poluindo mais. Mas por quê? Existe em nós a cultura do consumismo. Então, eu achei interessante que o Prínio falou até, que a filha dele tem 14 pares de tênis. Tudo bem, a mulher não vai chegar a esse ponto, mas ele tem um tênis que ele usa, dura seis meses, ele vai e compra, mas ela tem 14. Não, eu só tenho um tênis, mas eu tenho outros sapatos. Então, vamos ficar quietos, vamos ficar calados. Não vamos entrar nesse aspecto, não. Não vamos entrar nesse aspecto. E ele falando o seguinte, então, ela tem que combinar um tênis para cada tipo de roupa, para cada lugar. Então, existe um apelo consumista muito grande que propicia os desperdícios. Porque quantas vezes você tem lá 14 tênis, gente, para dizer, praticamente você usa um tênis a cada dois dias no mês. Quer dizer, isso fica parado no armário. Isso aí gerou... Hã? Tudo de tudo. Então, é parar para pensar na questão, eu anotando aqui vocês falando, me veio muito essa questão do consumo exarcebado, desse incentivo. Porque a gente é bombardeado todos os dias a trocar o celular a todo momento, a ter uma última versão de não sei o quê, a roupa da moda, a moda vem, a moda vai. Isso, é verdade. E as pequenas coisas em torno disso, que a gente pode... Porque todas as vezes que você consegue dar uma maior utilização para aquilo, e aí eu era jovem há pouco tempo, em casa não se desperdiçava copo de requeijão. É verdade, a gente usava em casa, era cheio de copo de requeijão mesmo. Isso é você dar uma outra vida com aquele propósito. Você não vai descartar aquele produto que foi industrializado. Hoje é difícil ter copo de requeijão lá, porque... É isso. Bom, isso sim. Então, quanto mais a gente der longevidade para o uso do produto, do material, e fugir desse consumismo de publicidade, de propaganda, que, como você bem disse, a internet traz e outros veículos trazem, a gente está também... Aí eu vou contar uma coisa engraçada. Com a natureza. Minha mãe, meu pai, ele trabalhou em cooperativa de consumos, ele trabalhava para as indústrias Renner, e ele tinha uma cooperativa de consumos para os funcionários. E ele veio daquela época onde eles ensacavam, botavam tudo, separavam em saquinhos de papel, vinha tudo a granel, eles colocavam tudo em saquinhos de papel, e eles foram o primeiro no Brasil a implantar o que hoje é o sistema de supermercado. Porque antes não, era tudo você ia... Antigamente era tipo as tuias ali, pegavam os alimentos, pesavam e levavam tudo a granel. Eu não lembro não. Não lembro disso não, só lembro disso na feira. Aí, minha mãe... Aí começou, e era tudo saquinhos de papel. Vinha tudo embaladinho, eles botavam na prateleira, já no sistema de supermercado, com preço, ia lá, pagava direitinho, mas era tudo em saquinhos de papel. Aí chegou o saco plástico. Minha mãe, ela é fanática por saquinhos de plástico. A minha mãe lava todos os saquinhos de plástico. Ela não desperdiça nenhum. E ela fazia isso, ela começou fazendo com saquinhos de arroz, com saquinhos de feijão. O que ela fazia? Quando ela usava o saquinho de feijão, de arroz, ela lavava, deixava lá no arame, secando, e ela utilizava para outras coisas. Só que ela não utilizava uma vez, duas, três. Enquanto o saquinho tem condições de estar ali, ela está usando. E a gente sempre pegando no pé da minha mãe em relação a isso. Um dia a Roberta virou para mim, vocês já pararam para pensar que ecologicamente a mãe de vocês é muito melhor do que vocês? Leite, sim. Lá também minha mãe fazia tudo. Tinha um uso também de fazer sacolas. Teve uma época de fazer artesanato com esses saquinhos de leite. Então, minha mãe, aí eu vou separar para pensar. Ela está reutilizando algo que é extremamente nocivo para a natureza, que é o plástico, reciclando isso várias e várias e várias e várias. Até que chega uma hora que o saquinho rasga, ele não tem mais jeito. Mas a gente ficava brincando. Então, você chega no pátio onde ela estende a roupa, você olha assim, tem uns três varas de saquinho. Inclusive o saquinho de supermercado, que ela lava tudo, coloca ela pendurada para uso. E eu fico olhando assim. E a gente brigava com ela. Mas, na realidade, quando ele falou isso, ele disse, eu não brigo mais. Porque ela está certa. Ela está bem certa. Outra coisa que a gente falou aqui foi muito no desperdício. O desperdício do alimento. que agora a gente está aprendendo naturalmente, porque está tudo tão caro, que agora você ou economiza ou não economiza. Aprende a não desperdiçar. É bacana essa questão do apoio de políticas para pequenos agricultores. Além de você gerar recursos, rodar a economia desses pequenos... Essa agricultura familiar também é uma forma de você estar ingerindo alimentos mais saudáveis. A agricultura orgânica não agride tanto a natureza com agrotóxicos. Isso é bem legal. E a otimização da produção. Alguém vocês falaram aí. A produção. Se você consome menos de forma mais consciente, a produção também diminui e você esgota menos os recursos da natureza. E essa ceixa é bem bacana, essa questão da política de transporte. Porque carro poluível. E eu lhe digo assim, sem sombra de dúvida, se nós tivéssemos uma cidade com o metrô... Acho que ninguém aqui ia querer sair de carro. Porque é uma loucura hoje. Você é para estacionar para tudo. E é confortável. É maravilhoso o metrô. Pena que ainda aqui em Salvador atinge muito pouco. Eu tive a oportunidade de ir em uma cidade na China, chamada Guangzhou. A gente foi em uma feira. E a malha metroviária da cidade era 800 quilômetros. A cidade toda, metrô subterrâneo. Você anda a qualquer lugar da cidade e periferias da cidade de metrô. Você não precisa. Não precisa de carro. Incrível. 800 quilômetros. Eu não acreditei. Muito bacana. Gostei. Pronto. Vamos ver agora o próximo. Quer complementar alguma coisa? Social. E aí, quem é que vai falar do social? Posso levantar, Tânia? Claro. Para falar de costas aqui com o pessoal? Pode. Fique aqui. Pode vir. Eles estão doidos para ficar aqui dando aula. Eu fico vermelho. Venha. Pode subir. Venha. Quem vai falar? Vou te dar uma dica para você não se preocupar. Anjo não tem costas. Eu nunca me preocupo se estou de costas para as pessoas. Tranquilo. Tá, vamos lá. Eu relatei aqui para o pessoal da equipe uma dificuldade que eu tenho em relação a essas questões ambientais de como é difícil adquirir um hábito novo porque os hábitos não saudáveis e não ecologicamente corretos eles são muito sedutores e práticos. você pegar um saco descartável no mercado é muito mais cômodo você usar um canudo descartável um copo descartável você não separar o lixo então assim toda vez que eu pensava em introduzir um hábito novo eu esbarrava nessa questão da comodidade então assim é muito difícil introduzir esses hábitos novos e aquela questão que você falou eu separo o lixo mas ele vai tudo para o mesmo lugar e é engraçado que nas horas que a gente vai fazer essas tentativas de mudança vem muito alguns pensamentos que querem nos manter nessa zona de conforto de ah, mas vai para o mesmo lugar então eu não preciso separar e aí eu estava dando um exemplo para elas aqui que pode vir um outro pensamento tipo assim vai tudo para o mesmo lugar mas eu estou fazendo a minha parte e minimamente esse lixo quando chegar lá os dois sacos de lixo no mesmo lugar minimamente vai ajudar o catador de lixo que vai reciclar então essa foi uma dificuldade assim que eu tive e aos poucos eu fui mudando pequenos hábitos assim em minha casa sabe e assumindo eu vou assumir esse ônus de perder esse conforto por exemplo eu dei o exemplo da bucha vegetal chegou um tempo aí que eu disse eu não vou usar a bucha normal vou usar vegetal para lavar o prato e eu vi a dificuldade porque era mais é mais difícil você ter que esfregar mais ali para lavar e tal mas eu disse eu vou assumir isso aqui e aí introduzi isso eu até agora até regredi que eu separei a bucha de copo é uma de prato voltei a essa aí acontece mas foi uma dificuldade terrível e tem essa questão da desculpa que sempre está ali para puxar a gente para para a gente não fazer para a gente não sair da zona do conforto então é preciso ter muita resiliência muita resistência ali para sair disso e outra coisa importante que eu mencionei também é é que esses hábitos para serem introduzidos eles precisam fazer muito sentido para a gente sabe porque às vezes a gente está ali mudando uma coisa por uma questão egóica né é para não ser mal visto ou é para ou é para ser bem visto por alguém né ou é para não sofrer uma punição como você sofreu na hora de que ia cuspir o chiclete né então assim é preciso que a gente mude os nossos hábitos é fazendo sentido né porque senão que evolução que progresso é esse que a gente está fazendo né como espírito se isso não vibra genuinamente né dentro da gente essa mudança né a gente está mudando só por uma aparência um ego uma máscara né então é eu acho que a gente precisa precisa fazer sentido do exemplo né é preciso no meio social é preciso a gente estava falando aqui é o exemplo dos colégios que antigamente se falava em meio ambiente em cuidar da natureza mas era num projetinho de colégio num trabalho hoje não hoje está sendo introduzido realmente uma reeducação uma educação ambiental está sendo trabalhada a questão de reflorestamento e etc então é preciso a gente construir a base né para que haja mudança no futuro então no meio social mais do que fazer a nossa parte em pequenas coisas e dando os exemplos para os nossos filhos e é para essa geração futura que está vindo e sabe o que acontece é as escolas eu vou levantar de novo gente é as 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 escolas se a gente fica a gente já sabe tudo isso aqui de cor né a gente sabe que precisa reciclar precisa economizar água e tem essa questão do vibrar genuinamente e aí eu eu lembrei aqui numa coisa da escola da minha filha que a escola tem aquela matéria né de ecologia não sei o que vamos ensinar ecologia tá beleza aí chega um dia fazer uma atividade um trabalho a escola me bota para fazer uma uma pilha de 25 copos descartáveis dessa altura uma pilha desse tamanho aí as crianças as mães mandam as fotos da pilha que cada filho fez e eu achei um absurdo eu disse gente pelo amor de Deus como é que vocês estão ensinando uma coisa na escola e agindo diferente entendeu e não é só a escola não são os pais também né como é que os pais os pais tem que ensinar com exemplo né eu mesmo na escola dela toda vez que tem trabalho que envolve plástico e canudo eu sou o chato eu sou o chato como é que vocês querem ensinar uma coisa fala uma coisa e ensina outra entendeu então a gente precisa realmente introjetar aqui né incorporar esse hábito pra poder dar o exemplo pra quem a gente quer educar muito bem agora faltou anotar o nome dele porque a próxima semestre a aula a gente já vai convidá-lo já sabe quem vai chamar né fazer a exposição boa noite gente boa noite nós conversamos conversamos bastante aqui né foi também um momento maravilhoso porque a gente também se conheceu mais né como você falou e assim pra mim o que mais marcou aqui a gente ter uma coisa principalmente é a gente fazer a nossa parte que é como ele falou mesmo que a gente ache mesmo que o lixo vai ser reciclado ou vai ser separado vai ser vai tudo pro mesmo lugar né mas eu moro na Pituba e lá na minha rua inclusive agora quando eu tava vindo pra cá muitos catadores de lixo muitos catadores eu percebi isso que aumentou bastante depois da pandemia muito então no mínimo o que é como nosso colega falou a gente separar esse lixo na nossa casa a parte orgânica da parte seca já vai estar ajudando esse pessoal né eu vim agora eu passei dez dias no Vale do Capão e na casa de um familiar então não tava em pousada né então eu tive na casa da minha prima eu tive que fazer a compostagem do lixo orgânico né eu lá né urbana mas simplesmente tive que pegar na enxada ela falou prima você pode ficar lá em casa que ela me emprestou a casa mas você vai ter que já sabe onde é eu já tinha ido uma vez com ela e quando eu fui com ela eu fiz deixa eu ver como é isso aqui deixa eu fazer que ela fez não você não vai saber eu fiz deixa eu fazer porque um dia quando eu venho aqui eu vou ter que fazer aí ela falou você fez direito eu fiz fiz você não me ensinou eu fiz e realmente fui lá joguei todo o lixo lá né toda a parte orgânica e a parte seca quando eu voltei de transporte do Capão até Palmeiras a pessoa levou pra lá então as cidades do interior alguém falou isso foi nossa colega que falou as pessoas das cidades menores elas têm por incrível que pareça muito mais consciência do que a gente muito mais então assim pra mim o principal é a gente se preocupar com a nossa parte né a parte social começar dentro de casa né no mínimo você vai estar dando exemplo pras pessoas que estão ali com você né eu mesma tenho uma filha de 21 anos então eu quero passar isso pra ela e depois que vim do Capão depois que ela falou ali também que na casa dela tem duas lixeiras né que ela disse que ficou um tempo sem usar mas que a partir de hoje já vai voltar a usar e eu a partir de amanhã eu vou no supermercado ou em algum lugar comprar uma outra lixeira pra botar na minha casa as duas lixeiras né de orgânico e se eu fiquei esses dias todos passei dez dias fazendo isso porque que eu não posso continuar fazendo isso agora né então a gente realmente fazer a nossa parte pra mim é o principal mesmo que o do lado não esteja fazendo o outro vizinho não faz ninguém faça mas a gente faz a nossa parte eu achei isso mais o mais importante de tudo que a gente conversou aqui foi essa consciência de fazermos a nossa parte independente de qualquer coisa tá certo boa noite Márcia e o que nós relatamos também nós duas aqui e mais conversamos com o grupo foi exatamente do brechó nós trabalhamos há três anos e meio no brechó de um centro espírita também como voluntários e falando da importância de quanto isso tem porque infelizmente no Brasil ainda não tem a cultura que tem na Europa de aproveitar roupas em perfeito estado que podem ser aproveitadas reaproveitadas e toda toda a renda todo o valor apurado é revertido para manter 180 famílias em Nova Brasília ou seja você está comprando além de pessoas de rua além é porque nós fazemos uma triagem de todo o material que recebemos né onde é revertido em cestas básicas e também para irem para a rua para dar sopa mingau pessoal que mora nas ruas então é interessantíssimo alimentação não só lá mas tem inúmeros locais que vocês podem fazer inclusive aqui também tem né Tânia tem sim e quantas vezes nós temos coisas no armário que para que a gente vai se atormentar o que é que eu vou vestir com tanta coisa então vamos reduzir isso vai ser tão bom para a gente simplifica né simplifica e é uma coisa que vocês também abordaram na parte econômica ou seja hoje o brechó não é só na parte econômica como na parte social e outra coisa gente que não tem coisa melhor do que você ver a satisfação daquelas pessoas a alegria a autoestima principalmente as famílias que moram aqui em Nova Brasília quando a gente vem você não pode dar porque eles se sentem diminuídos aí a gente vende por um real por dois vocês não tem noção é uma alegria para a gente aquela é uma dignidade eles querem isso então tem coisas que às vezes você tem um conjunto de seis copos quebra dois aí você às vezes deixa de usar bota ali no cantinho pode ter certeza que alguém vai achar ótimo eu inclusive quando peço eu digo assim não precisa xícara sem coisa de pegar a alça que não é xícara sem pires espírito sem xícara tudo é reaproveitado e elas sentem tanta alegria quando é para casa principalmente você sabe que vocês falando assim do social eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi aqui que é a Denauer que eu achei muito bacana e que ele mostra isso naquele vídeo de apresentação dele tem uma frase que eu acho muito bacana vocês já devem ter visto o vídeo quando tem os eventos que ele mostra todas as obras e tem uma parte que ele fala assim é a sociedade cuidando da sociedade então muitas vezes a gente fica aguardando políticas públicas achando que vai vir de alguma forma e quando a gente pode fazer exatamente essa parte um cuidar do outro e às vezes são ações pequenas que fazem bastante diferença legal aí pode levar o microfone alguém lá no fundo para a gente poder ter tempo Obrigada viu Bom quem é aí do grupo agora natureza ambiental né É está catando mas a gente acha gente eu fiz algumas anotações aqui e eu vou resumir basicamente o que foi discutido aqui porque foi um assunto que trouxe outros assuntos mas não tem como não linkar com outras coisas mas assim eu fiz as principais anotações em relação ao que foi discutido né que foi sobre a importância de ser trabalhada a conscientização no âmbito familiar né no âmbito escolar no trabalho no dia a dia a fim de reforçar a importância sobre a responsabilidade social então a gente foi começou a discutir do nada a gente começou aqui falar em relação ao posicionamento social no dia a dia da gente dentro do condomínio né na separação do lixo enfim e a gente também percebeu que era algo mais de educação ligada à parte cultural mesmo né e que poucas pessoas que são aquelas pessoas por exemplo eu não tive tanta conscientização disso mas isso foi foi despertado durante o tempo né e eu comecei a me conscientizar de alguma forma até uma responsabilidade social por exemplo eu trabalho com comercial e hoje eu opto por estar consumindo algumas coisas de algumas marcas que são sustentáveis não sei se vocês já viram mas tem algumas embalagens que acaba até virando planta depois que são algumas sementinhas que tem dentro produto de cabelo é um pouco mais caro mas eu prefiro comprar um produto vegano que não não tem aquele processo todo de agredir animais e tal de fazer uma extração mais violenta de plantas enfim e é isso eu vou deixar aqui aberto porque eu fiz uma anotação muito vaga mas eu aprendi bastante aqui com os colegas e vou passar aqui a oportunidade para alguém compartilhar tá tá certo e dentro dessa ideia de conscientização ambiental e educação eu acho que está muito ligado a ideia do que você falou Tânia que é responsabilidade no consumo a gente vive numa sociedade de extremo consumo e eu acho que não adianta a gente esperar que a mudança venha das grandes corporações e empresas que lucram bastante e o lucro faz parte assim eu não estou demonizando não mas assim se a gente tem uma consciência a gente consegue colocar tentar fazer de baixo para cima sabe na hora que a gente consome menos escolhe melhor o que consome dentro dessa conscientização e educação a gente termina forçando a que os meios de produção diminuam a enxurrada de produto de plástico disso de aquilo dos eletrodomésticos que a gente não conserta mais a gente joga fora porque é mais barato comprar um novo e essa lógica ela só vai ser mudada através da conscientização ambiental e esse eu acho que foi o principal a principal conclusão que a gente chegou pensar entre o que é necessário e o que é supérfluo de fato a gente começar a parar para pensar nesse aspecto mais alguém? grupo? uma vez eu conversando com minha filha ela falou sobre obsolescência programada eu não sabia o que era isso como é que é? pode repetir? obsolescência programada eu não sabia o que era e eu depois aprendi sobre o que era inclusive tem até alguns vídeos no youtube interessantes que fala disso que muitas empresas programam seus equipamentos como impressoras iphone tablets ipads esses computadores às vezes a gente joga fora porque não tem como consertar mas que muitas vezes são programados para só ir até ali e você não consegue consertar já sai com data de validade e a gente pensa que não mas inclusive tem um vídeo que mostra uma lâmpada quando foi criada a lâmpada que ela já tem mais de 100 anos fizeram até aniversário da lâmpada que ela está acesa até hoje e os donos de fábricas de lâmpadas contrataram engenheiros para poder criar a lâmpada que acabasse logo com o x tempo de uso né sim então se não fosse isso a gente tinha lâmpada aí durando eternamente mas aí isso chamou obsolescência programada já é programado para se tornar obsoleto mesmo o equipamento eletrônico e isso gera muito lixo né inclusive eles jogam muito na África né os equipamentos dizendo que está doando mas que não serve para nada está descartando né aí quando a aula for para o YouTube não vão escutar você e logo eu que falo um pouquinho né me desculpe só de entrar posso estar errada também está me metendo no tema dos outros não mas em relação ambiental me veio muito na hora se fosse a parte que hoje em dia é bonitinho né se torna até política sobre o reflorestamento mas acredito se essa consciência das próprias dos grandes né porque quem faz isso é quem ganha muito mesmo realmente não fizer eles só pensam mesmo na parte mas o reflorestamento eu acho que além de devolver aquilo que está te dando mesmo sendo para a parte do capitalismo mas se não existir uma política de reflorestamento realmente nesse planetinha daqui a alguns séculos que eu pretendo voltar até antes um pouquinho talvez mas a gente não vai ter nada muito bom não o reflorestamento na parte ambiental eu acho que é uma consciência mesmo que vai ter que vir daquele filhinho do dono daquela indústria imensa que ele vai ter que começar quando ele for assumir lá na frente ele saber que ele vai derrubar centenas de árvores abrir campos e campos mas se ele não mandar aquela mesma pessoa plantar novamente isso aí vai ter um grande impacto e só resumindo o que a gente discutiu que quando a gente parar para pensar os outros grupos tudo que foi colocado tem origem tudo que a gente usa tudo que a gente come tudo que a gente utiliza na nossa vida tem a origem na natureza no ambiente então como o nosso grupo discutiu aqui a conscientização a educação está em tudo e tudo isso está no ambiente então a gente cuidar se conscientizar do uso do exagero do reflorestamento da parte pecuária techo tudo o que foi dito aqui e tem a ver com o que a gente começou no início a ecologia na realidade está relacionado com tudo com a nossa dinâmica de vida mesmo com as nossas relações e a gente está amarrou todos esses temas pensando justamente na lei de destruição de conservação e se vocês lembrarem lá para trás quando a gente falou logo falando de leis de Deus que foi aquela abordagem geral a conservação ela é necessária a gente precisa conservar como a gente está vendo a gente precisa conservar preservar o nosso planeta porque ele tem vai abrigar depois espíritos a gente vai retornar é o nosso espaço de interação de aprendizado é aqui e existe dentro de nós e está lá no livro dos espíritos seja de forma instintiva ou consciente existe um sentido de conservação isso é nato nosso é com a gente mas a destruição e aí entra onde vocês lembram deixa eu só concluir aqui e a gente já passa vocês lembram eu estou falando de conservação a gente falou muito e aí quando eu falo da destruição destruição todo mundo vê a destruição como algo ruim e aí quem lembra o que a gente discutiu sobre destruição qual a outra palavrinha que eu poderia usar pensando como espírito renovação transformação é uma lei porque inclusive o nosso corpo um dia deixa de existir ele é destruído para que o espírito viva uma outra experiência tem um outro sentido também destruição tem um sentido interno também lembra que aqui no início falou também da gente cuidar da natureza interna quantas coisas a gente precisa destruir dentro de nós para que o novo chegue a gente tem várias destruições várias mortes simbólicas durante a vida a gente vai deixando a gente vai se transformando a Tânia de hoje que está aqui conversando com vocês não é a mesma que teve aqui ontem tampouco quando nasceu e não vou ser a mesma pessoa depois que eu saí daqui porque a gente está o tempo inteiro em movimento a natureza é movimento e esse movimento é transformador e a gente lembrar que a destruição quando a gente fala da destruição é da matéria quando a gente fala da matéria é a matéria o espírito ele não é destruído ele é indestrutivo ele é eterno então quando a gente olha às vezes a morte principalmente trágica às vezes essas mortes assim coletivas a gente passa e fica pensando qual é o sentido disso a gente pensa qual o sentido de uma avalanche vir e destruir uma cidade matar um monte de pessoas qual o sentido da lei lembrar que o que está sendo destruído é a matéria muitas vezes é a renovação daquele lugar é a renovação daquelas pessoas é a oportunidade de uma população ressignificar tantas coisas diante de uma tragédia quantas coisas a gente modifica diante de uma tragédia a gente vai aprender a solidariedade a gente vai melhorar muitas vezes as tecnologias a gente vai procurar avanços muitas vezes em função de tragédias em função da destruição para que o novo oi? isso tudo isso vem então nós estamos ainda no momento evolutivo que infelizmente a gente tem que passar por essas coisas mas fazem parte do nosso processo e isso minimiza um pouco não você acha ótimo que isso aconteça é claro que ninguém mas entender com o olhar do espírito qual o objetivo final que tem por trás de todas as coisas que acontecem o que todas essas leis trazem para a gente quais as reflexões qual é o alcance o quanto eu na realidade enquanto espírito atuo nessas leis cada uma dessas que a gente está vendo tem que trazer para nós e entender também a destruição como um processo de transformação tudo é renovado tudo é movimento então você tem extinções de espécies porque vem outras espécies o seu corpo morre para que o espírito renasça e tenha novas oportunidades e se abra para o novo então era isso que eu queria falar Luiz tem uma perguntinha pode falar pode falar pode pegar pode pegar não é só para complementar mesmo esse assunto para trazer dois conceitos que são bem interessantes que é o essencialismo e o minimalismo que nos ajudam muito a criar essa consciência com relação ao consumo mais consciente e existem livros documentários então quem quiser pesquisar garanta-se que só uma vez que a gente assiste a gente já consegue melhorar boa parte e complementar o que a colega falou da gente levar isso para diante da gente fazer melhores escolhas escolher produtos de empresas que tem esse propósito de usar um produto mais saudável mais natural sem tóxicos sem exploração porque tem muitas empresas que tem esses propósitos super legais mas elas não conseguem evoluir porque as pessoas não valorizam isso então se a gente puder escolher a partir de hoje para que essas empresas possam também se fortalecer para que bazar essas outras coisas que a gente mude essa consciência com relação a isso também ok gente muito obrigada viu adorei bom né é muito bom engraçado que a gente falou vai vir muita coisa boa é sempre muito bom quando a gente troca ideias né a gente não fica aqui só falando pode ir falando e depois gente esse assunto não se encerra aqui né ele não se esgota aqui porque tinha ainda uma infinidade de coisas que poderíamos abordar em relação a produção das energias né isso as energias renováveis renováveis que são poluentes limpas né exatamente então tem uma infinidade de coisas que a gente sequer chegou a comentar aqui mas o fato é que esse curso tem um propósito especial né não sei se vocês já ouviram mas imagino que sim se não ouviram podem se preparar que vocês vão ouvir isso até o décimo ciclo ainda um milhão de vezes propósito principal é fazer com que cada um de nós se perceba espírito imortal ninguém está promovendo ou captando transformando espíritas mas espíritos e uma vez que a gente se sente espírito que a gente aprendeu lá na aula dois a ideia de deus que na aula três a gente descobriu que somos espíritos e como nos manifestamos nos diversos planos né material espiritual quando a gente aprendeu sobre que nos comunicamos que espíritos são pessoas e pessoas são espíritos e a gente se relaciona através de uma coisa chamada mediunidade e que isso gera uma infinidade de conexões para que saber de tudo isso se a gente sequer consegue manter o nosso lugar então essa aula não podia ser dada pela Tânia pelo Luiz pela Alessandra ou por qualquer uma das pessoas daqui essa aula tinha que ser trazida porque ela tem que ser vivenciado por cada um de vocês então fundamental foi a participação foi foi as ideias que vocês trouxeram foram os comentários e eu fiquei feliz de ouvir que vão comprar lata do lixo que vão que a partir de hoje vão modificar alguma coisa isso é que é o importante eu vou colocar tchau Legenda Adriana Zanotto